Oi pessoal, cheguei do mercado, comprei um quilo e meio de batata, 500 gramas de carne seca, mussarela 150 gramas e meio quilo de cebola. Esses são os ingredientes de hoje, vou fazer escondidinho de carne seca. Aqui eu tenho 500 gramas de carne seca, coloquei na panela de pressão para cozinhar. Agora eu coloquei um quilo e meio de batata aqui na panela, vou deixar ela cozinhar até ela ficar pronta para o purê. Pessoal, agora eu vou colocar aqui azeite, você coloca o azeite, o tanto de azeite que vocês gostam. E aí eu vou pegar aqui o alho, vou colocar para dourar. Eu coloquei o alho para refogar aqui, agora eu venho com a cebola, vamos refogar ela. Pessoal, eu coloquei aqui a carne seca, triturei ela, tá? Já tá pronta. Agora eu venho com o tomate, coloco aqui dentro e os outros temperinhos secos. Vou refogar esse tempero. Enquanto isso, eu peguei a batata, amassei ela. Se você tiver um amassador ou espremedor, pode fazer isso, tá? Agora eu venho com a carne triturada, jogo aqui dentro. Vou deixar ela refogando um pouco, enquanto a gente faz o purê. Olha gente, aqui eu refoguei todos os temperos, coloquei a carne seca. A carne seca eu não coloquei sal, porque ela já tem bastante sal, tá? Aqui ela já tá pronta. E a gente vai fazer o purê agora. Pessoal, aqui eu coloquei azeite. Eu coloquei azeite, mas eu vou colocar a margarina. Porque se a gente coloca a margarina, o que acontece? Ela queima o alho. Então, coloquei azeite, agora eu vou colocar o alho. Agora eu venho com a cebola. O alho já dourou aqui. Eu venho com a manteiga. A cebola. Aqui eu refoguei o alho e a cebola. Pessoal, eu esqueci de falar. Vai leite no purê. Aqui tem 400 ml de leite. Vou adicionar 200 ml. Se precisar, eu acrescento mais. Aqui eu vou colocar o purê. Agora eu vou refogar aqui. Vou acrescentar o leite. Agora eu vou colocar mais um pouco do leite. Sal. Uma colher de sobremesa de sal, ó. Essa é a quantidade de leite é o suficiente. Ficou 100 ml de leite. Usei 300 ml de leite no purê. Agora é só montar o escondidinho de carne seca. Agora, pessoal, eu peguei uma travessa e vou fazer a montagem. Venho aqui e pego um pouco do purê. Agora eu venho com o recheio. Jogo aqui tudo. Vou arrumando. Venho com o restante do purê. Vou colocando aqui, ó. Parte separado. Agora eu vou espalhar. Espalho aqui, ó. Tô aquela arrumadinha. Em seguida eu venho com a mussarela. Vou arrumando aqui, ó. Agora eu vou dar uma limpada aqui e vou colocar no forno pra gratinar. Pessoal, o nosso escondidinho de carne seca ficou pronto. Vou tá pegando aqui, ó. Mais um pouquinho. Pessoal, ficou assim o escondidinho. Olha que delícia. Aqui, ó. Olha que cremoso. Olha, pessoal. Que delícia que tá esse escondidinho de carne seca. Que delícia. Pessoal, curta, compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Dá um joinhinha. Compartilhe. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fica com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo.